Música O ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações de Huberto Kassab esteve aqui na UFSC nesta semana para participar da reunião extraordinária do departamento de engenharia mecânica. Kassab atribuiu sua presença na UFSC a necessidade de fortalecer vínculos da universidade com o ministério no que se refere a ciência e tecnologia e falou sobre o potencial da UFSC para o desenvolvimento da ciência. É o ministério da ciência, tecnologia, inovação e comunicações do MCTIC vindo àquela instituição que é uma das mais notáveis, se não for a mais notável, em termos de capacidade no campo do desenvolvimento tecnológico. A UFSC retomou as atividades do projeto de educação patrimonial voltado às fortalezas da ilha de Santa Catarina. O projeto Aprender sobre História Também é Coisa de Criança é voltado a estudantes da educação infantil e do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental e procura aproximar as crianças da história das fortalezas. Para mais informações, acesse o site fortalezas.ufsc.br. E uma última notícia, o espaço expositivo aqui do Centro de Cultura e Eventos da UFSC está promovendo a exposição Recortes Urbano, da artista Suzana Bianchini. O objetivo da artista é mostrar o cotidiano da cidade, com uma narrativa construída na antropologia cultural. A mostra permanece até o dia 25 de maio de 2018 e pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O Jirufski fica por aqui. Um bom feriado e até semana que vem. Tchau!